Então vai segurando Tu faixa comigo que eu faixo contigo Tu faixa com o Cris Vamos que vamos Então cola comigo Tu passa a diga no seu cheio Tu é espírito foda Falando em mistério Na língua dos anjos Curando os enfermos Pussando os demônios Que pode passar no geral comentário Nós, nós Tá incomodando Na linha de frente Roubando uma cena Que bom dia da hora Quem acha que é Que eu não vivo do que vejo Mas eu vivo pela fé Primeiramente Não liguem pra esse barulho de serralheria Que tá tendo aí no fundo Por favor Não liguem pra esse barulho Segundamente Por que que eu escolhi Essa música no começo do vídeo Por dois motivos Primeiro porque é gospel Segundo porque é funk É louco Mostra Pra quem não conhece Esse é o som do meu parceiro MC Bruninho Tá ligado Um gospel funk pesado Vou deixar o link desse vídeo O clipe aí na descrição Não precisa escutar Porque eu vou agulhar Bom, esse vídeo vai ser um pouquinho maior Do que eu tô acostumado a gravar Mas eu preciso falar disso Porque eu já tô querendo falar disso Só um tempo Tá ligado O assunto do vídeo de hoje é Você acha que o seu estilo O jeito que você se veste A sua peita A sua bombeta Te impede De ter uma vida com Deus Muita gente Questiona o fato De eu ter piercing De eu ter barba De eu usar um boné De eu andar desse jeito E me pergunta Se isso me impede De ter uma vida com Deus Eu tô aqui pra falar pra você Que não Tá ligado Eu sempre me vesti desse jeito Eu sempre andei desse jeito Deus me conhece desse jeito E eu aprendi De verdade Que a única coisa que Deus quer É o meu coração Ele não quer saber Do que que eu tô vestindo Tá ligado Ele não quer saber Se eu vou de boné Se eu não vou de boné Tá ligado Ele quer saber do meu coração Ele quer saber Se o meu coração tá pronto Pra poder receber O que ele tem Pra derramar no meu coração E isso que eu quero trazer Pra você hoje Que não importa O jeito que você se veste Não importa a maneira Que você fala Tá ligado Deus ele quer o seu coração Ele quer o seu coração Foca, foca Tá ligado Deus ele não muda O seu estilo Deus transforma o seu coração É o seu interior É óbvio Que as coisas vão passando O Espírito Santo incomoda Com algumas coisas E você vai mudando Com o tempo Tá ligado Mas é Com o tempo Não é com pressão Não é com ninguém Na sua cabeça Tá ligado Então o super recado Que eu tenho pra dar pra você Hoje é o seguinte Deus ele não muda O seu estilo Deus transforma o seu coração Vai do jeito que você tá Na boa Vai do jeito que você tá Cola Mas fala de coração aberto Vai Mas vai tipo Pronto Pra falar assim Jesus eu vim aqui hoje Porque eu quero te receber Eu vim aqui hoje Porque eu quero ter uma experiência Com você Eu vim aqui hoje Porque eu quero ser marcado Vai Mas vai sem medo Vai sem vergonha Sem vergonha Você entendeu Mas vai sem receio Tá ligado Que mano Vai ser muito louco Cara E eu quero que Quem vê esse vídeo E tiver essa experiência Comenta aqui embaixo Bom é o seguinte Eu já vou logo dar um salve também Que assim ó Vou tentar trazer Pelo menos aí Sei lá vai Cada três semanas Uma vez por mês Tentar trazer Um vídeo com o pastor Tá ligado E pra debater um tema Que vocês escolheram Então o tema que você comentar Aqui embaixo Ah Eric Eu gostaria de saber Sobre tal tema Tenho dúvida sobre tal coisa Eu vou levar esse tema Até um pastor Ela vai trocar uma ideia E vai trazer esse tema Pra cá Tá ligado Você que não era inscrito No canal Tá ligado Já deixa aquele like maroto Já se inscreve no canal Pra ajudar na divulgação Gostou do vídeo Compartilha nas redes sociais Marque o seu amigo Que tem receio Fala Mano O cara lá O meu deus E marque esse seu amigo aí Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Tchau Tchau